Música O site surgiu em dezembro do ano passado. A inspiração foi o Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte, elaborado em 2006. O objetivo é dar oportunidade à população de conhecer a história arquitetônica da capital. Na cidade de Belo Horizonte, hoje, nós temos aproximadamente mais de 700 bens tombados abordados no Guia. E esses bens, muitos deles nós não sabemos. Claro que algumas coisas são óbvias, são edifícios mais importantes e outros estão discretos ali, misturados na paisagem. E com um site desses, a população tem possibilidade de conhecer e proteger esse bem. Então, muitos edifícios passam por processo de esquecimento, degradação. E com as fotografias que estão atualizadas, as pessoas podem verificar como isso está, denunciar, ou mesmo participar para poder construir uma cidade mais bonita, que sabe conviver bem com o seu passado e o presente. O projeto durou um ano e meio até o resultado final. Desenhos técnicos foram recuperados. Mais de 700 prédios foram catalogados. Agora, a ideia é fazer versões para outros municípios. Resolvemos fazer a atualização digital desse livro. E aí propusemos uma criação de um portal, que seria o Guia do Bem, onde nós, com o tempo, pretendemos colocar mais municípios e exibir os bens tombados deles pela internet. No site, o visitante pode encontrar informações geográficas sobre localização de bens tombados, fotografias atualizadas e dados técnicos sobre a obra. Em alguns casos, é possível visualizar o prédio em 3D. Quando o usuário acessa o Guia do Bem, ele vai encontrar todos os edifícios tombados da cidade de Belo Horizonte representados por seus ícones. Os ícones representam o estilo arquitetônico original. Por exemplo, a gente tem modernista, contemporâneo, eclético, vários tipos de eclético, o proto-moderno. Então, falando em proto-moderno, por exemplo, a gente poderia, ao invés de fazer uma busca geral, a gente pode fazer uma busca específica. Mesmo com pouco tempo no ar, o site já está mexendo com a emoção dos visitantes. O Leandro estava dando uma entrevista para uma rádio e o apresentador, no meio da entrevista, achou a casa onde ele passou a infância inteira. E falou assim, nossa, e eles mantiveram o gradio que era da minha infância. Então, é bem interessante ver isso. O trabalho envolve pesquisa de equipe multidisciplinar para levantar informações sobre acervo, bibliografia e história. A gente foi atrás dos microfilmes, dos projetos originais, dos projetos que a gente conseguiu. Alguns, infelizmente, não existem mais. Então, todos esses que a gente conseguiu recuperar os microfilmes, a gente digitalizou e disponibilizou no site. Alguns em ótimo estado de qualidades, outros nem tanto.